Ei, é contigo mesmo, caralho, naquele pique na abrazação Solta um pouco o caralhado que a novinha bosta Que isso, puta que pariu, shortinho colado na sereca Na casinha atrás da escola que eu arrebentei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane Embrasada na 2L, eu não quero que reclame Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane Vem com tudo, cê tá no com força, vem com tudo, cê tá no com força Oh moça, cê tá na piroca louca Oh moça, cê tá na piroca louca É com tudo, cê tá no com força, vem com tudo, cê tá no com força Oh moça, cê tá na piroca louca Na casinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doidou pra te foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha novinha, entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane Embrasada na 2L, eu não quero que reclame Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane Lá vai pirocadão, no grelho da Portiane Vem com tudo sentando com força Vem com tudo sentando com força Ô moça, senta na piroca louca Ô moça, senta na piroca louca Vento tudo, cê tá no composta Vento tudo, cê tá no composta Ô moça, senta na piroca louca Ô moça, senta na piroca louca Vento tudo, cê tá no composta